Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e essa é a parte 11 da nossa série Castlevania Symphony of the Night. Como eu disse no vídeo anterior, a gente vai acessar essa área aqui de cima pra enfrentar o Richter e fazer o final falso do jogo. Ou pelo menos a gente vai tentar matar ele ali, porque ele é um pouco apelão pro começo do jogo. Bom, depois que a gente fizer essa parte, a gente vai dar continuidade no jogo, explorando o restante do mapa e sim fazer o final verdadeiro, tá? Então vamos lá, deixa eu tentar subir. Caramba, eu tô ruim pra caramba. Tem, tem aqui, ó, só pra gente vir. Não tem nada, só pra comprar o mapa. Outro familiar, que é o Fantasminha. Beleza, nessa área que a gente já acessou aqui em cima, a gente já pega dois upgrades de vida e dois upgrades de coração. Então já é bem interessante. Pronto. Aqui é a primeira parte, que a gente vem com o Richter. Comecinho do jogo mesmo, normal. Os itens não são os mesmos, tá? Até porque aquilo era demonstrativo. E o cenário também tá um pouco diferente. Mas é como a Maria fala no primeiro encontro que a gente tem com ela. Que o castelo não tá do jeito que ela se lembrava e o Alucard fala. Que o castelo foi invocado pelas trevas. E ele sempre é diferente, ele nunca tá igual. Só essa parte tá parecida, mas... Tem as diferenças do castelo que a Maria tava acostumada a ver. Mais um upgrade de coração. Agora é a hora da verdade. O que é que é que é? É claro que você. Por que o Belmond se torna a R$%&&? O que é que é que é que é o Atlântico? O Atlântico nunca se torna um milagre de 100 anos. E... E... O meu trabalho acabou. Mas... O meu sangue acabou. Eu tenho que fazer a guerra. Se alguém se torna, a guerra vai continuar. Não sei se eu usar algum golpe específico que ele desvia. Agora vai a parte apelativa dele. Eu vou mostrar o que é a última coisa. Vamos! Caramba! A Cidade da Fadinha A Cidade da Fadinha A Cidade da Fadinha As paredes estão vindo E já era o Belmonte. 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 E já era o Castelo do Trácula. E com isso a gente fez o primeiro final do jogo. Que é o final falso. Que basicamente se você parar pra pensar, deveria ser o caminho mais fácil, né? Afinal, a gente vai ter que fazer um rolê muito maior. Efectar muito mais coisas só pra poder salvar o Belmonte. E consequentemente a Maria Nessa também rodou, né? E consequentemente a Maria Nessa também rodou, né? Então o Belmonte e a Maria, pra serem salvos, você tem que dar um rolê do caramba, acessar o castelo invertido, fazer tudo pra você fazer o final verdadeiro do jogo. Então, só duas maneiras. O final falso que é esse e o final verdadeiro que você salva todo mundo. Efeito Drácula, efeito Shaft e todo mundo. E acabaram as letrinhas. 1997, Konami, todos os direitos deslevados e desenvolvido pela cacete. É o que tá escrito ali. E pronto. Galera, com isso a gente fez o final falso, como eu disse pra vocês. E a gente encerra a parte 11 por aqui. A partir da parte 12, a gente vai dar continuidade e exploração do mapa. Não vai lá no hitter de novo, senão tem que enfrentar ele de novo. Aí lá é o morrer ou matar e fazer o final. Então não tem porque ventilar agora ainda. A gente precisa de um item específico pra poder enfrentar ele da maneira correta e não matar ele e continuar pro castelo invertido. Então é isso galera. Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E ativa o sino pra receber notificações dos nossos próximos hits. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.